Olá povo da minha terra, por várias vezes eu estive fazendo vídeos como esse para fazer denúncia e dessa vez não é diferente, eu venho novamente fazendo denúncias. É meio contraditório porque eu sempre fiz denúncias estando na oposição e hoje eu continuo fazendo denúncias na situação. É impressionante como estamos enfrentando uma situação nunca vista na cidade de Esperantinópolis, no município de Esperantinópolis. Eu estou aqui como secretária de Planejamento do município, falando em nome do nosso prefeito, em nome da administração municipal e pedindo, dessa vez, pedindo justiça, pedindo aos órgãos competentes que tomem providências porque nós não temos como pagar vigias, porque nós não temos como contratar vigias para deixar nos prédios que o ex-prefeito deixou abandonado há muito tempo para que haja uma preservação. A última foi ontem, que invadiram um prédio público, levando até pias, pias de lavar mãos, roupas. Eles estão quebrando, entrando e quebrando. E o que é pior, isso não é serviço de vândalos. Isso é serviço de quem quer que essa administração não funcione. Eu não entendo porquê. A maioria desse povo disse sim a essa administração. E nós estamos aqui fazendo tudo o que é possível e garanto a vocês. Vai chegar o momento que nós precisamos fazer o impossível para governar? Nós queremos fazer acontecer. Queremos fazer as mudanças que esse município precisa. Aliás, esse município não precisa nem de mudança. Esse município precisa ser refeito. Nós estamos começando do zero. Nós recebemos isso aqui sem nada. Então, por favor, que a justiça tome providência e que as pessoas de bem, que queiram que essa cidade continue evoluindo, vigiem. Nós já sabemos quem esteve na situação de ontem e isso será devidamente apurado. A justiça vai atuar, se depender de nós. Mas queremos também fazer um apelo público e uma nota de repúdio a esses atos imorais. São atos imorais. Esses prédios e todos esses móveis e imóveis não são do prefeito. São nossos. É nosso. São comprados com o nosso dinheiro. Então, por favor, vamos ajudar a administrar a terra da esperança, que é a nossa terra. Amém.